Não acredito no que meus olhos estão vendo, é ele, o último Eevee que tava faltando. O Eevee é um dos únicos pokémons que tá precisando ser capturado aqui pra gente completar a Pokédex. Na realidade, não é o Eevee em si, e sim a evolução. O problema é que eu acho que precisa de uma Thundersone, e eu não lembro se eu tenho essa pedra. Pera, eu tenho que dar uma olhada. Eu tenho um Thundersone, isso aqui é uma Dump Rock, e eu tenho quase certeza que eu usei a minha Thundersone. Eu não lembro em quem, mas eu usei. Ou seja, eu vou precisar de uma. A nossa Pokédex tá quase sendo completada, tá faltando pouquíssimos pokémons. E hoje, eu quero ir atrás de uns poucos mais chatos. Uns poucos mais chatos, essa palavra nem tem sentido. Mas tá tranquilo, o pokémon mais complicado agora eu acho que é o Charmander. Obviamente tirando os pássaros lendários, o Mew e o Mewtwo, né? Isso aí é outro problema. Agora, meio que eu tenho dois objetivos. Conseguir uma Thundersone pra evoluir meu Eevee, e conseguir capturar um poderosíssimo Charmander. A parte boa é que eu sei exatamente de onde ele aparece. O Charmander. Pra quem não entendeu, a Thundersone eu não tenho a mínima ideia. Se eu não estiver enganado, o Charmander aparece aqui em cima. E, ah, Jorge, como é que você veio parar aqui em cima, cara? Nossa, mano. O Jorge, o nosso camelo, ele tava lá. Ah, exatamente, na minha casa. E ele fez toda uma subida pra chegar aqui em cima. Parabéns, hein, amigão? Eu tenho que bater os devidos parabéns pra você. Mas tá tranquilo, né? A gente vai precisar da ajuda dele. Ou quer dizer, eu vou precisar da sua ajuda, Jorge? Ih, rapaz, eu acho que não. Eu vou precisar andar muito pelas montanhas, e vou precisar atravessar uns lugares um pouco estreitos. Daí o Jorge não passa. Tipo, eu tenho que chegar lá do outro lado. Lá tem uma montanha respeitosa. Pronto, agora sim. A gente tá numa montanha gigante. A gente precisa encontrar um Charmander aqui. Eu sei se eu vou encontrar ele. Não, meu, eu vou tentar. O Charmander é bem fácil de identificar, porque é um negócio laranja no meio de verde. Então fica fácil de ver. Tipo, é que a Lipid, ele tá bem estacado, tá vendo? O grande problema é que eu deveria procurar o Charmander e conseguir uma Thunderstone. Ao mesmo tempo que eu ia estar evoluindo o meu Art Turtle pra Blastoise. Junto com o Charmander, ele é a única linha evolutiva que tá faltando. Pra gente completar aqui praticamente seis linhas seguidas. Aqui tem um vácuo de pokémons que eu ainda não capturei e que, sinceramente, eu não lembro. Ih, rapaz, quem que será que é esses aqui? Eu sei que tá faltando algumas linhas bem famosas, tipo Nidoran, Nidorina. Mas será que eles estão ali? Eu acho que podem estar ali, porque eles são bem no começo. Mas, ó, tem muito pokémon que tá faltando ainda. A gente precisa capturar eles. Eu só preciso primeiro conseguir a Thunderstone ou o Charmander. O problema é que eu esqueci, pessoal, mas tá ficando de noite. Deixa eu só aproveitar a viagem aqui e, como tem uma Butterfree, que é um pokémon evoluído, eu vou derrotar ela. Ela vai me dar uma XP interessante e que eu preciso. É uma péssima ideia eu ficar explorando durante a noite, né? Mas a gente não tem opção, não. Eu tenho que voltar pra casa e, no caminho, provavelmente vou me encontrar com alguns bichos. Mas, pelo menos, ó, o Art Turtle já tá nível 28. Nível 36 ele evolui. Já voltei pra cá devidamente alimentado e de dia. Estando de dia, as coisas mudam, porque eu acho que o Charmander aparece nesse horário. E eu também sei que aparece muito pokémon, o que é o que a gente precisa pra evoluir o meu Art Turtle. Eu só tenho que jogar ele primeiro, né? Eu esqueci desse detalhe. Pera aí, deixa eu fugir. Daí volta pra cá e o Art Turtle vai pra cima do Taurus. E não, eu não preciso capturar o Taurus. Eu já capturei ele faz tempo. Vamos lá, Dragonite. Derrote esse carinha enquanto eu tô olhando aqui os arredores. E eu preciso ver um pokémon laranja. Não, não é amarelo. E não, o Marip não é da primeira geração. O Buffalant muito menos. Até porque o Buffalant é meio que uma cópia do Taurus, né? Vamos concordar. Hum, é, aqui eu não tô vendo nenhum Charmander. Pode ter um na minha tela agora. Mas eu não tô vendo, não. Pra ser sincero, eu não tô vendo nada. Inclusive, faz um tempão que eu não acho um Shiny, né? Eu queria encontrar outro Shiny de novo. Foi mó da hora quando eu consegui um Goldin. Finalmente, o Sonjauner, eu tô com ataque de água? Não tô, mas agora eu vou ter, ó. O Akakuateu aqui, amigão. E vai pra cima desse bicho, o Sonjauner dá muito XP. Ainda mais sendo o nível 44. Sempre olhando pros arredores, porque a gente precisa encontrar Shiny. Não, não é Shiny, não. Tem um Cotoni, um Bunnelby e vários Cotoni. Cotoni é comum, hein? Dá um Akkuateu na cara dele aí, ô Dragonite. Boa. Dá outro Akkuateu na cara dele, ô Dragonite. Obrigado. Prontinho. 4 mil de XP. O Atanto já tá no nível 32. Já, já ele evolui. E olha, cara. Um Outpost de Pillager. É, eu acho que não tem nenhuma utilidade no Kabumon, mas eu vou dar uma olhada, né? Não custa nada. E eu acho que ia ser legal. Provavelmente vai ter uns Vex. Eu nunca vi um Vex, não. Não é Vex, não. É, a Like chama, cara. Eu confundi. É, tem mesmo. O problema é que tem Pillager aqui do lado. E aí, parceiro, tranquilo? Beleza? Toma, toma, toma. Ah, aqui os Allys, cara. Que da hora. Eu vou libertar vocês, viu, amigo? Só antes, deixa eu resolver aqui uma coisa, porque tem um amigão aqui que ele não é muito amigável. Deixa eu libertar os coitadinhos dos Allys, cara. Ô, só um bloco suficiente, galera. Vocês passaram? Não é, né? Dá pra gente dar um item pra eles aí. Eles ficam pegando os itens, ó. Ó, pega o pão. É, o que você faz com o pão? Você me dropa. Tamo junto, parceiro. Nós é parceiro agora. Tem mais um desses fios da mãe aqui, ó. Toma, toma, toma. Toma, derrotado. Toma, toma, toma e toma. Beleza. E o Allys ainda tá me seguindo? Não, tá não. Tava confundindo. E aí, parceiro, tranquilo? Toma, toma. Ho, ho, Stone Downers. Stone Downers é XP e eu preciso de XP. Pô, sinal, o Artanto já consegue lidar contra ele? Se o Artanto conseguir derrotar, eu acho que a gente é bully só com esse Stone Downer. Ó, já deu muito dano. É só não ser derrotado, Artanto. Hum, vai tomar o Rock Slide. Opa, tomou muito dano, mas será que é o suficiente? O Waterpuss acertou. Boa, tu vai conseguir um XP danado, hein, amigão? Não, você vai do 32 pro 34? É, não, foi só 36. É, eu sou decepcionado. Eu pensava que ia ser bem mais XP, cara. Ô, 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 parceiro, eu não tô muito afim de papo, não, tá? Obrigado. Tchau. Até agora, nenhuma notícia de Charmandos. É, esses carinhas estão sendo mais difíceis de capturar até agora. Eu nunca imaginei que ia ser tão difícil da gente capturar um Pokémon só. Apesar que o Daratinho também foi um destaque, hein? Mas olha só, hoje em dia, ele é um poderosíssimo Dragonite. Falando nisso, são dois dragões, né? A gente precisa capturar dois deles pra completar. Ó, vamos subir a montanhinha, porque eu acho que aqui de cima dá pra gente ver mais. A gente precisa pegar um campo de visão maior pra conseguir ver... Ah, é, tá, tá, tá bom. Eu não tava imaginando que eu ia encontrar ele aqui e eu jurava que eu tinha visto ele de rabo de olho e achava que era uma Kombi. Mas não, era o Charmander mesmo. Paizinho, quase que sempre escapa, hein? Pô, e se eu perdesse esse Charmander, eu ia ficar triste devendo na edição. Mas isso não vai acontecer, ninguém vai me xingar e eu vou ficar tranquilão. Pera, deixa eu voltar aqui, ó. Volto, volto, volto. Opa, beleza. Charmander, não me desapareça, por favor. Me desapareça. Vai, Quick Ball. Nossa, eu vou capturar o Charmander finalmente, cara. Pô, entra na Quick Ball aí, cara. Eu não tô com muita Pokébola, não. Ô, ô, Zé, falando. Eu tenho 15 Pokébola só, não tô com tanta, não. Faz o favor, pai, porque você foi chato. Eu não sei nem o caminho de volta pra minha casa. Dá pra você facilitar um pouquinho pra mim, né? Dá pra você dar aquela facilitada. Por sinal, o Alain ainda tá me seguindo, tá? Você é louco, agora tem um parceiro. Vamos junto aí, parceiro. Dá pra você achar um pouquinho pra mim, né? Não sei, mas eu já capturei o Charmander. Perfeito. Agora, a única coisa que eu preciso é de uma... Uma Thundristonic, eu não tenho a mínima ideia de onde eu vou encontrar. Por sinal, eu não explorei as montanhas geladas, né? Ah, olha, tinha uma vila todo esse tempo aqui do lado. Caraca. As montanhas congeladas, pelo que eu me lembro, antigamente era onde a gente encontrava o Beldum. Como ainda tem alguns Pokémons de gelo que eu não tenho, pode ser que aqui a gente encontre alguma coisa. Olha, cara, é tipo uma... Uma espécie de vale de neve. Que bonito, mano. Ah, não, mas é bonito, mas é perigoso também. Tem neve fofa. Olha o Cabrito, é um Torkou também. Que da hora, mano. É tipo um vale de neve, mano. Muito bonito. Tem a cabra ali também, mas tem algum Pokémons importante. Vamos dar uma azulada aqui, ó. Tome, tome, tome. Não, eu tô vendo Pokémons que eu não tenho. Não, eu tô vendo Pokémon. Tô vendo uma árvore de Berry. Tô vendo um Dragonite. Mas, pelo visto, não tem nada aqui, não. Tem o Lulu, mas o Lulu é muito... Ah, não, não, neve fofa, não. Deixa eu escapar. Meu Deus, eu estou mergulhando na neve fofa. Errou, errou, tem pedra aqui. Tá tranquilo. Lá eu me falso. Quase que eu morri pra neve. Já pensou que tem uma caverna embaixo da neve fofa? Eu ia ficar parecido com aquele short. Agora eu posso escapar. Perigosa, neve fofa. Está em todo lugar. Dragonite, eu volto pra cá. Meu Deus, quase que o Dragonite se enterra na neve. Coitado dele. Logo o Dragonite, que eu odeio a neve. Ó, eu tô vendo naquele outro lado do lugar que a gente tava. Aqui tá o bioma de neve que eu sempre vou. E nada de Thunderstone, né? Eu acho que eu tenho uma ideia de como conseguir Thunderstone, por sinal. E não, não é minerando. Pode ficar tranquilo que eu não vou me meter em caverna, não. É outro jeito. Não é uma mineração. Tá mais pra uma escavação. É, exatamente. Dá pra gente conseguir Thunderstone nos fósseis. Eu não lembro muito bem onde é que ficam os fósseis desse lugar aqui. É, aqui a gente já encontrou. Eu tô com a minha brush? Tô. Sempre tenho que andar com esse pincel. E esse aqui é perfeito pra gente conseguir pedras evolutivas e principalmente fósseis. Porque quatro pokémons da primeira geração, ou pra ser exato, cinco, são fósseis. Então a gente precisa encontrar eles. É, você por acaso é fácil? Não. E eu devia ter trazido uma tocha, né? Parando pra pensar, agora eu fui meio esquecido. Isso aí, eu falei esquecido. Não falei burrico, não. Uh, Zé, finalmente, ó, um carvãozinho aqui que vai dar pra usar pra fazer uma tocha que eu não tô enxergando é nada. Peraí, agora sim. Tá tudo iluminado e eu posso fazer minha escavação tranquilamente. Vamos ver, eu preciso de um fóssilzinho. Vivitou que não vou nem escavar esse negócio aqui que até agora não descobri pra que serve. Aqui tem cobre. Eu não devia ter escavado isso aqui também, não, né? Eu fui meio bobo. É, não, não. Isso aqui, não, também não. Tem mais gravel aqui. É gravel que não acaba mais. Cadê fóssil? Eu preciso de fóssil, gente. Legal, tal, muito da hora. Ficar escavando, mas eu preciso de fóssil ou thunderstorm. Qualquer um dos dois tá valendo, mas nenhum dos dois é sacanagem. A gente não conseguiu nada aqui. Olha só, encontrei mais um lugar de fóssil. Eu tô sentindo que esse aqui é o bão de verdade, sabe? Esse aqui que é o bão. Deixa eu acabar com a água aqui pra ficar tranquilo pra escavar. Apesar que... Ah, eu acabei de quebrar um fóssil sem querer. No, que bobo. E era? Tem mais alguma coisa aqui? Não. É, tem fóssil aqui? Não, não tem. É, eu preciso continuar escavando pra conseguir mais fóssil. Ih, tem um aqui escondido. O que que é isso aqui? Opa, é fóssil? Ahn... Não, é uma Big Root. Isso aqui a gente não precisa, não. O que? Não, não, nem era fóssil. Tô ficando louco. E aqui pode ter fóssil. Opa, opa, de lado. O que que é isso? É um fóssil e anão. É mais um bird fóssil. Esse aqui eu já tinha. E ele não é da primeira geração. Ou seja, eu não preciso, não. Eu posso jogar até fora se eu quiser, mesmo. É porque é complicado jogar fora. Hum, caraca, o que é tão complicado, Zé? Só um fóssilzinho. Não é nem um fóssilzinho mais da hora de todos. Mais da hora é o Tyrant. Eu já consegui, na realidade, né? Eu tô sendo meio forgado. É, eu acho que aqui a gente não vai encontrar fóssil nenhum, não. Nem Tandristone também, né? O que eu precisava não veio. Mas, ó, tem Stonjawners aqui. E Stonjawners é importante. Vem cá, Stonjawners. Você é nível 43. Você tem potencial pra me dar... Não, ele vai derrota a maior... Não! Tive que voltar pra casa, principalmente, pra conseguir levar comigo o Charmander. Daí dá pra gente ir upando ele no caminho. Aí você... Aqui, Charmander. Ah, por sinal, tá faltando a evolução do Dodu, né? É, tá faltando algumas evoluções também. Eu capturei o Liktang. Eu capturei o Liktang. Eu não lembro quando. Mas eu capturei. Valeu, né? É um Pokémon que eu não lembrava que eu tinha capturado. Eu nunca tentei pegar os fósseis de um lugar de Goldengo, tipo esse aqui. Será que tem alguma coisa muito importante? É algo que vale o teste. Aqui a gente vai conseguir... Pera, é um tijolo? Ih, rapaz, o que é que eu vou conseguir aqui? Ah, é um daqueles trem de Tumblestone. É bem inútil, mas às vezes tem utilidade. Aqui não tem nada. Vem aqui. Thunderstone? Não, Potter e Shard. Não preciso. Aqui, o que é que tem aqui? Potter e Shard. Tem aqui. O que é isso? Relíquicoin. Não quer também, não. Aqui é gema, não é? É gema. Ali é cobre. Não preciso de cobre, não. Potter e Shard também. O que é que? É gema. O que é que é aquilo ali? Opa, é gema também? Ih, não é gema, não. É um Shed Shell, não é? É um Shed Bell, na realidade. Eu errei o nome. Mas faz quadro. É, não tem nada aqui, não. Hum, será que eu vou conseguir esse fóssil? O fóssil eu não sei, não. Não, mas o que eu vou evoluir? Meu Charmander é brincadeira, hein? Ó, vivilho. Vivilho vai me dar uma XP absurda. O bom é que eu já vou evoluindo ele também. A gente vai precisar evoluir ele, querendo ou não. Não, Dragonite, é... Outragem na cara dela aí, por favor. Resolve o trabalho? Obrigado, Dragonite. Sei lá, o Dragonite sempre fortalece nós aí. Bom, derrotado. E agora eu posso vir aqui no meu Charmander já. E bem, amigão, já evolua. Semal foi capturado, mas já vai virar um Charmander. Milion. Falei, Charmander? Vocês entenderam. Já evolua. E não teve animação de evolução. Da hora, da hora. Eu achei legal. Enquanto eu tô tentando encontrar lugares de fóssil, eu também tô observando os pokémons que eu não tenho. Tipo, Electabuzz, eu tenho certeza que eu já tenho. Eu tenho até um Elekid, se duvidar. O principal que eu tô procurando mesmo é lugar tipo esse aqui. Eu também conheço como lugar de fóssil. Não é muito seguro eu vir aqui, mas eu sou louco. E eu tô com tocha também, né? Eu não posso ficar sem tocha não, senão eu não enxergo. E tá, é só a gente descer mais um pouco. E pronto, chegamos na dungeon. Aqui tem muito fóssil. E justamente por ter fóssil é que eu tô aqui. Vamos ver se a gente consegue uma thunderstorm. Opa! É, não. É uma King's Rock. É bom pra... Se eu quiser ter um Slow King. Eu quero? Não. Então tchau. Percebi agora que eu trouxe pouquíssima tocha, né? Uh, caramba. Deixa eu ver se tem uma thunderstorm aqui pra ajudar. Tem ferro. Não quero ferro. O que tem aqui? Quebrou. A Relíquicom eu também não... Ah, cara, eu acho que aqui não tem fóssil não, mano. Eu tô perdendo meu tempo. Um lugar que também tem fóssil é o oceano, pra quem não sabe. Aqui, inclusive, possa ser que tem alguns que eu não tenho ainda. O problema desses doceano é que não dá pra cavar muito bem. Principalmente esse, que é o que tá meio que submerso. É muito complicado. E olha, tem um Kingler ali. Eu já capturei você? Kingler? Já, já capturei. Nossa, o céu. Vai tá bom demais. Os mais fáceis mesmo, é tipo esses daqui. Esses a gente consegue coisa boa, porque eles estão bem visíveis. Tanto que aqui a gente vai conseguir um fóssil. Eu acho que esse aqui é do Sheldon, não é? É o armorado. Não é exatamente o que a gente tá procurando. Tô procurando o dome fóssil, que é o do Kabuto. Se não me engano, ele aparece aqui. Aqui, inclusive, tem a Magical Leaf? Magical Herb? Miro Herb. Nossa, eu errei completamente o nome. Será que tem mais alguma coisa aqui? É pra ter mais fóssil, né? Um só é pouco. Não deu nem pra conseguir um fóssil direito. Sério que é só isso? É só isso? Eu acho que é só isso. Ô, caramba. Eu preciso de mais Pokémon, mano. Aqui a gente conseguiu um que a gente nem precisa. E eu ainda não consegui uma Thunderstone. Isso é preocupante. Ó, consegui encontrar mais um. E esse aqui eu acho que é um pouco mais fácil, mesmo sendo de água. Eu acho que aqui a gente pode encontrar o do Kabuto. É, isso aqui é um fóssil? Não, é uma Big Root. Ó, dá pra ir quebrando e ver as coisas por cima. É, aquilo ali é um fóssil? Tomara que seja, cara. Não, é mais uma Big Root. O problema é que fica lotado de água, como a gente tá quebrando o gelo. E é o gelo de água, não é o gelo seco. Ó, tem mais um pouco aqui. O que é aquilo? É um osso. E aqui não é nada. Ali não é nada, não. Eu tava achando que era alguma coisa, mas não é não. E a água congelou na minha frente. Tem mais alguma coisa? Aqui embaixo, aqui é um fóssil. É um fóssil azul ou é uma Vivichoke? É Vivichoke, não quero. Ou ali tem dois. Ali tem... Opa, isso é um fóssil. E é o fóssil da Aerodátilo. É o Wood Ember. Feito. Aqui tem mais um. Será que é algo muito importante? É um fóssil. Eu acho que é da Maura isso aqui. É, não é um fóssil que eu preciso, mas é um fóssil. Não tá ruim, não. Eu preciso continuar explorando esses lugares. Porque aí, talvez, depois de muito esforço, eu consiga, primeiro, uma Thunderstone, que é algo bem importante. Porque agora eu posso evoluir o meu Eevee pra Jotun. E eu também posso, principalmente, reviver alguns fósseis. Eu consegui muitos. Inclusive, eu consegui outra Thunderstone. Esqueci de falar pra vocês. Eu tinha duas. Mas tá tudo certo. Eu precisava só de uma. Jotunzinho tá pronto. Agora, inclusive, eu posso fazer outro Pokémon. Porque a gente também teve o direito de conseguir dois fósseis importantes. O Helix e o Old Ember. Veio esses outros aqui, mas, sinceramente, é só porcaria. Eu não preciso, não. Vamos aqui, coloco isso aqui aqui. E eu tenho o Berry guardado? Tenho. Eu deveria ter. Do lado de uma plantação de Berry, né? Era o mínimo. Mas eu não tenho. Deixa eu catar aqui um cardinho, velho. Toma, 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 toma. Me dá Berry pra caramba. É, consegui 22 aqui. Será que dá? Acho que não dá, não. Toma, 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 toma. Nossa, não dá mesmo. Olha só a quantidade só. Nu, será que dá pra colocar pão? Dá pra colocar pão. Pão é melhor. Pão é bem melhor. O problema é que eu vou ficar com fome, mas tá tranquilo. Aproveitando, eu esqueci de nesse meio tempo evoluir meu artuto, porque eu fico ocudo. Mas tá tudo tranquilo. Aqui do meu lado tem um poderoso Stonejawners. E Stonejawners dá muita XP. Boa noite, Stonejawners. Bom dia, na realidade, né? Como é que você tá? Você tá bem? Como é que você esteja? Porque você vai tomar um Rider Priest na sua cara. Pra você ficar esperto. Toma, Rider Priest dá muito dano. Boa. Mais de 50. E agora só pra completar? Fique confuso, fique confuso. Ele não ficou confuso e derrotou. Filho da mãe. Pera, eu vou tentar de novo. Tá achando que vai ser assim? Não vai ser. Ah, mas não vai. Pera, deixa eu escapar. Obrigado. Curar meu bicho. Ah, achou que ia ser fácil assim, Zé. Tá louco? Que eu não desisto, não. Venha cá. Aí agora eu vou trocar pro Dragonite, né? Que eu também não sou bobo. Não é que não derrote meu Dragonite também, né? Ia ser sacanagem, né? Não deu nem dano direito. Toma um Aquateu na sua cara aqui, cara. Pra você ficar esperto. E pra completar, você ainda toma o Trade pra você ficar espertaço. Toma, beleza. Vim aqui, porque foi mais 4 mil de XP. A gente tá no 34. Se eu vir aqui nesse camarada aqui, eu acho que a gente pode evoluir. É só a gente derrotar ele também. Vai aqui pro Dragonite. Tem mais algum bicho forte aqui? Porque eu vou precisar, eu acho. Não sei se ele vai me dar XP, que eu preciso total. Dá um Outrage na cara dele aí, ô Dragonite. Pra ele ficar esperto, vai. Lotar de Golem aqui agora que eu vi, ó. 1, 2, 3. Ali tem mais 1. Você é louco? A vida tá 50 e mais 1 aqui. Tem 5 Golem? Caraca. Dá um Outrage na cara dele aí, ô Dragonite. De novo, né? Pronto. Derrotado. Ih, tava dormindinho. Coitado. Ó, 35 e... Ah, a gente vai conseguir evoluir ele de qualquer jeito. É só eu derrotar aquele Growlithio. Cadê você, Growlithio? Não tinha um Growlithio. Ah, tá ali na ponta. Ih, nossa, que louco. Pera. Growlithio. Tranquilo, Growlithio. Espero que você aí seja preparado pra tomar um poderoso Water Pills na sua cara. Então derrota o Artotal aí, por favor. Obrigado, hein? Tamo junto. Tome. Ah, não derrotou. Caraca, você tancou, hein? Você é forte. Orgulhe-se. Tome mais 1. E pronto. Derrotado. Apareceu outro ali, por sinal. Mas será que agora vai? 36? 36. 36, ou seja, o Artotal finalmente chegou o seu momento parceiro. Você pode evoluir. Ele tá girando, só que nadando ao mesmo tempo. E a BOOM. Blastoise. Ó que cara, gente. Fina, hein? Ah, cara, tá legal demais. Mas eu ainda preciso fazer uma evolução importante. Esse Charmeleon aqui, ele não vai ficar assim por muito tempo. Eu preciso completar isso aqui. Então, Charmeleon, vamos fazer uma trip pra floresta? A gente vai derrotar um pessoal legal lá. Butterfree de nível 35, você pode ser o último Pokémon que esse Charmeleon vai derrotar. Toma o Flametower e... Ah, ele ficou com o Burn? Não. Eu achei que fosse... Ah, você me tirou meu bicho daqui? É, pro seu azar, você trouxe logo o High Horn, né? Que bem, derrota você. Mas não é por pouco, não, viu? Podia ter 15 Butterfree que ele derrotava. Tá bom, derrotado. E agora o Charmeleon vai evoluindo, vai? Vamos ver. Exatamente, escutei o barulhinho. Então, eu posso clicar aqui e evoluir. O meu poderoso Charmeleon, tá o tão aguardado. Carizado. Aê, rapaz. Inclusive, você tá bem feio, Zé. Mas eu sei o que você fiquei sabendo. Eles deram uma arrumada, não sei, deixaram de ser jaitado. Vamos dar uma olhada aqui, porque pronto. Olha só. Olhando assim, parece que eu completei a Pokédex, mas... Olhando aqui pra baixo, tá faltando muito ainda. O caminho ainda vai ser longo e árduo.